Oi gente, mais um dia de vida e hoje tem mais uma tag Hoje é dia da tag Sotaques e Livros, como vocês já devem ter visto pelo título do vídeo ali embaixo Essa tag foi criada pela queridona da Denise Mercedes e eu faz muito tempo que vi E fiquei com muita vontade de fazer e nunca tinha feito A tag consiste em algumas expressões de vários sotaques de várias regiões brasileiras E pra cada expressão um livro Então vamos logo começar porque não temos tempo a perder O primeiro sotaque é o sotaque mineiro e a expressão é logo ali Não sei se tá fazendo certo, gente, eu nunca fui pra Minas Desculpa se eu tô ofendendo alguém com o meu sotaque muito mal feito E pra essa expressão é um livro que demorou muito mais do que eu esperava pra ler Eu escolhi Teatro dos Lírios, da Lulu Wang, que é um livro de uma escritora chinesa E fala sobre a revolução cultural na China, sobre as várias fases da revolução A partir da história de uma menina e de como ela foi crescendo dentro da revolução E é um livro muito legal, que tem um final muito bom Tem personagens incríveis, mas ele foi muito demorado pra ler Muito mais do que eu esperava e muito mais do que eu gostaria, inclusive O próximo sotaque é o baiano e a expressão é Meu rei! Um livro que não tenho pressa pra ler Eu escolhi Os Miseráveis porque realmente eu não tenho pressa pra terminar esse livro Eu ia ler dentro daquele desafio de ler 150 páginas mais ou menos por semana Acabei não conseguindo fazer isso durante as férias E resolvi que é um livro pra ler devagar e pra saborear e pra aproveitar todas as partes Então eu vou ler ele bem devagar enquanto tô lendo outras coisas O próximo sotaque é o paulistano E as expressões é Depende do trânsito ou parado no farol Um livro travado Sim, eu ainda não terminei de ler este livro Não sei porquê, gente Eu não passo disso daqui Eu começo a ler de novo Quando chega aqui, trava Isso me dá muita raiva Eu preciso terminar de ler Porque diz que o terceiro é muito bom E eu não consigo chegar pro terceiro, gente Furia dos Reis, então, do George R. R. Martin É o livro travado da minha vida Próximo sotaque é o carioca e a expressão Já é! Um livro que leu muito rápido E eu escolhi os três primeiros Os três primeiros livros da trilogia Millennium Os Homens que Não Amavam as Mulheres A Menina que Brincava com Fogo E A Rainha do Castelo de Ar Porque eu li esses livros numa velocidade impressionante Vocês tão vendo o tamanho desse livro Cada um eu li em dois dias Porque eles são incríveis Próximo sotaque é o sotaque gaúcho E eu não sei se eu vou saber imitar o meu próprio sotaque Bá! Capaz, guria! Um livro com uma personagem feminina marcante E isso é o que não falta na minha estante E no meu repertório de leitura E eu ia escolher O Tempo e o Vento Por causa da Ana Terra e da Bibiana Mas eu achei que ia ser muito Puxar a brasa pro meu assado Então eu resolvi escolher um outro Com personagens femininas marcantes Tem várias Mas pra mim a personagem mais marcante Das Brumas de Avalon é a Morgana Esta quadrilogia Talvez seja uma quadrilogia Talvez seja um livro só Dividido em quatro partes Não sei Tem personagens femininas incríveis É a história do Rei Arthur Contada sobre a perspectiva da mulher Que já é uma coisa maravilhosa Mas Morgana Não, amor eterno Morgana é legal Até quando ela é retratada Como uma bruxa má Terrível Que só quer a destruição de Arthur Mas ela é ótima Nesse livro Ela é melhor ainda Próximo sotaque é o cearense E a expressão Que eu não sei se vou conseguir falar direito Padim Pai de Cícero Um livro que opera milagres Eu escolhi o 1984 Porque ele operou milagres na minha vida Eu li esse livro pela primeira vez Quando eu tinha 14 anos E depois disso Eu já li umas três ou quatro vezes E ele mudou a forma Como eu enxergo o mundo Esse livro é simplesmente sensacional O George Orwell é um dos meus autores preferidos da vida E eu recomendo muito a leitura desse livro Sério mesmo Ler isso aqui Vai fazer com que a cabeça da gente abra De uma forma que a gente vai entender o mundo E vai ver que as coisas nunca são o que parecem E que política é uma coisa séria Próximo sotaque é paraibano Ou pernambucano Arretado! Um livro que seus amigos acharam arretado E você está louco pra ler Não posso dizer que são meus amigos Mas digamos assim A galera do Youtube A galera do Booktube Fala muito desse livro E eu fiquei muito louca pra ler Que é do Tolstói Ana Karenina Ou Karenina Acho que é Karenina Porque tem um acento Mas eu não falo russo Então eu não sei como é que se pronuncia Eu fiquei muito maluca pra ler esse livro Só que ele é assim Me pequenininho Então eu tenho que colocar assim Uma ordem de prioridade das coisas Ele não vai ser minha próxima leitura Depois que eu terminar Os Miseráveis Que é uma leitura de fôlego Talvez seja Guerra e Paz também do Tolstói Mas esse aqui me deixou muito louca pra ler Por causa do Youtube Então obrigada amiguinhos do Youtube Que falaram sobre esse livro E essa foi a tag em sotaques e livros Que eu adorei Eu não sei fazer os sotaques gente Deve ter ficado uma coisa linda de morrer Ofendendo os sotaques das pessoas Mas se serve de consolo Eu ofendi o meu próprio sotaque Então é muito forçado falar os sotaques É muito difícil forçar assim a imitação Foram esses os sotaques Foram esses os livros E a gente se vê amanhã com mais um Dia de Veda Não se esquece de dar o seu like Se inscrever Deixar um comentário E me seguir nas redes sociais Até amanhã e tchau